Entre a Loura e a Morena Distribuição Fox Filme do Brasil Versão Brasileira, Dubla Vídeo São Paulo Brasil, abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei Congo no Congado Brasil, Brasil Deixa cantar de novo o trovador A merentória, a luz da lua Toda a canção do meu amor S.S. Brasil Açúcar Café A facem A facem A facem Brasil, esse coqueiro que dá coco Foi onde amaram minha rede Das noites claras de luar Brasil, pra mim Brasil, Brasil Brasil, Brasil, Brasil Fé no café, no chão, no chão, no chão Brasil, Brasil, Brasil Só para o mundo em siere Trouxe café para nós Oh, sim? 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 e a música de jangueira é tão loucura, mas o garoto com você é loucura, e você descobre que você está em Nova Iorque. Você descobre que você está em Nova Iorque! E agora, senhoras e senhores, a atração internacional Tony DeMarco. Você nunca viu uma casa dessas na sua vida. Olá, garotas. Vamos lá. Espere um pouco, porque ainda tenho um chapéu aqui. Estou sentindo uma coisa esquisita aqui dentro, A.J. Que vergonha. Me deixa o chapéu. Pare de pensar na esposa. Cuidado com o meu chapéu. Ela vai cuidar dele. Esse chapéu é meu. Ela já sabe. Nunca perdeu nenhum até hoje. Escute, A.J., eu devia ter sido mais firme com você. Quando lhe disse que nunca tinha visitado um lugar desses, eu estava falando sério. Eu não sei como consegui me trazer até aqui. Eu devia ter resistido de todas as formas. Vai ser antiguada assim no inferno. Vê esse banco enorme. Que termos são esses mesas? Aprendi uma dessas canções. Mas eu não gostei nem um pouco. Sua mesa está pronta, senhoras e senhores. Obrigado. Vamos, pode. Ei, Phil. Aqueles dois costumam vir sempre aqui? Nunca viu agente funerário antes, mas aquele bode velho montanhês de terno azul aparece aqui umas duas ou três vezes por semana. Aquele velho bode montanhês é o meu pai. Ah, adoro bode. São encantadores. Meus melhores amigos são bodes. Tome outro bode. Não, obrigado. Eu vou dar uma cercada no bode velho. Faz limonadas de selo. O que pediu? Limonadas. Você gosta do Tony de Marco? Bom, não é? Só espero que a mulher seja a esposa dele, porque senão alguém deveria interferir. Que piada. Foi boa, é? Ajota, nós temos companhia. O que está fazendo aqui? Bom, eu ia perguntar a mesma coisa. Ah, nós só viemos tomar alguma coisa que perdemos o trem para Westchester e eu posso sugerir o que a gente... Nada disso. Foi o seu pai que teve a ideia de vir aqui. O quê? Foi. Olha aqui, garoto. Achei que tinha voltado para o seu regime. Eu vou, mas eu não disse quando. Ainda tenho até segunda de manhã. E você? A madame deu uma folga para você também? Ouça aqui, meu rapaz. Eu prometi a senhora Potter que estaria em casa antes da minha vida. Eu gosto de cumprir minhas promessas. Ela espera isso de mim e eu espero isso dela também. Ei, Potter, que tal eu ligar para a sua mulher e explicar que você e o papai deram um pulo aqui só para... Isso mesmo, filho. Ela gosta do Andy e tudo o que ele diz está bem para ela. Então eu vou ligar e dar um jeito nisso. Então diga a ela que estou tomando apenas limonada. Só limonada. Limonada. E agora, amigos, o Clube New Yorker tem a honra de apresentar suas lindas instrutoras de dança... ...especialmente importadas do Brasil para lhes ensinar a nova sensação musical, o samba. Nossas moças não esperam pelo ano bissexto. Elas escolhem seus pares na hora.